Música O deputado Ottoni de Paula Pai, com o apoio da Secretaria Estadual de Esporte e Lazer, promoveu na Alerj uma palestra sobre pessoas com autismo, seus familiares e apoiadores. O parlamentar reuniu mães de crianças autistas que contaram as experiências. A Antônia é advogada e mãe da Bia, diagnosticada com o transtorno do espectro autista. Ela foi uma das mães que esteve em Brasília no ano passado, protestando contra o chamado rol taxativo da Agência Nacional de Saúde. Uma lista com os tratamentos que devem ter cobertura dos planos de saúde. A Antônia explica que o atendimento a pessoas autistas seria comprometido caso os tratamentos ficassem restritos ao rol taxativo. A INS incorporou todo o tratamento para as crianças autistas, por conta dessa luta das mães. E nós falamos para o doutor Paulo que a nossa luta não ia parar, porque nós queríamos que toda uma sociedade pudesse ter acesso à saúde. Pessoas com câncer, diabetes tipo 2, e a própria paralisia cerebral demanda um tratamento de alto custo. É home care, é medicação. Então, a gente lutou por todos no final. E conseguimos uma aprovação de uma lei, que é a lei do ano passado, que essa lei hoje possibilita que as pessoas possam judicializar. Hoje a gente tem uma decisão do STJ, que entendeu que o rol é taxativo, mitigado. Mas nós lutamos também junto com os deputados federais e senadores para conseguir uma lei, porque a gente não estava tendo acesso a essa modificação de entendimento no STJ. Hoje nós temos uma lei que garante qualquer pessoa a judicializar para conseguir um tratamento ou uma medicação de alto custo desde que esteja evidência científica. Também participou do evento o vice-presidente de Esporte para Saúde e Pessoas com Deficiência da Secretaria Estadual de Esporte e Lazer. Renato de Paula falou sobre a ação realizada pela secretaria em parceria com a Federação de Futebol do Estado do Rio, que levou 16 crianças autistas ao jogo final do Campeonato Carioca no Maracanã. Elas entraram em campo de mãos dadas com os jogadores do Flamengo e do Fluminense. A vice-presidência de Esporte para Saúde, IPCD, trabalha junto com a Special Olympics, junto com outras entidades que promovem o esporte para neurodivergência, onde está abrigado o espectro autista, para justamente a gente capacitar mais profissionais a aplicar o esporte como ferramenta e incentivar as famílias a cada vez mais entender que o esporte é uma ferramenta de inclusão e de saúde para todos, em especial para os neurodivergentes, em especial para as famílias e para os atípicos. O autismo não pode ser, de alguma forma, esquecido, tem que ser, de alguma forma, analisado, debatido e buscado soluções à compreensão dessas pessoas que, de alguma forma, lamentavelmente, são muitas das vezes discriminadas e marginalizadas da sociedade. A intenção é essa. E como nós temos tido um mandato voltado para pessoas com deficiência, nós estamos PCDs, os autistas também estão integrados a este grupo que nós estamos tendo o nosso mandato voltado para eles. Música Música Música